É, eu coloquei um negócio que podia colocar na máquina que falasse que o tempo acabaria ou não. E o sino apertou e falou que acabou. Então a gente vai ficar aqui pra sempre. Ficar preso para sempre. E nunca mais vamos voltar. Presos em 1957? É, nunca vai poder voltar pro futuro. Estamos presos? Sim. E nunca mais podemos voltar. E nunca mais podemos voltar. Então estamos sim em 1957. É, já sabemos que é em 1957 porque a gente andou por vários lugares da cidade e encontramos folhetos com isso. E também os carros aqui são bem chiques, né? Aqueles carros assim todos... É um negócio? Mas a gente tem que fazer um negócio. Esses carros até que poderiam ser vendidos na minha empresa. Benjamin, homem... Peraí, peraí, deixa eu falar um negócio primeiro. Nós temos que se disfarçar, temos que usar roupas dessa época. Tipo assim. Mas a gente tem que pegar mais roupas, tipo... Mas por que a máquina um tempo vestiu essa roupa em mim? Então quer dizer que a gente tem que vestir roupa desse tempo. Sim, mas eu não... Agora onde é que a gente vai encontrar roupa desse tempo? Na minha bolsa tem roupa minha. Inclusive tem roupa até sua também. Porque foi no dia que a gente foi na piscina lá na casa de uma das tias de a gente. E eu acabei não tirando a sua parte. Mas a minha bolsa perdeu. Deve estar voando pelos templos e tempos. Agora, Benjamin... Olha, Benjamin. Antes de tudo, a gente tem que aproveitar bastante onde nós estamos. E tem que encontrar esse colégio. Porque eu tenho que fazer parte do Cristóvão Colombo Tem Talento. Cara, você não entendeu? Nós vamos derreter. Quer dizer, na prova não vamos derreter. Benjamin, a gente não vai derreter. Olha, eu sei que nós temos que voltar para 2021 porque esse aqui não é o nosso ano. Mas a gente pode voltar só depois da festa do Cristóvão Colombo Tem Talento. Cara, você não entendeu? Olha, a gente vai ter que voltar para 2021 porque aqui é tão lindo que não tem internet. Aqui não tem estúdios. Ai, é. Isso aí eu sei. Agora, o que é isso que o pessoal está fazendo as horas na rua? Eu não sei. Benjamin, quer saber? Mas, Otávio, não faz sentido nenhum. Você não vai conseguir grana. Você não vai conseguir nada. Eu não quero saber. A questão é que eu vou fazer parte do Cristóvão Colombo Tem Talento. E você não vai me pedir. Você não vai me pedir, tá bom? É isso. Você vai, você não. Eu vou te pedir sim. Não, Otávio. Otávio. Nossa bolsa. Aliás, minha bolsa. Foi rápido. Eu vou pegar minha roupa. Minha bolsa. Mas deixa eu pegar uma roupa para mim. Calma, calma. Ah, quer saber? Eu acho que eu quero com essa roupa aqui mesmo. É só colocar por dentro da camisa. Mas você trouxe uma comida aí? Não. Quer saber? Eu não ia dividir com você mesmo. Ai, Benjamin, tá. Pega aqui. Eu peguei roupa para você. Você está brincando, né? Ai, é. Está aqui. Eu sou um casaco. Ai, eu trouxe casaco. Mentira. Está aqui, ó. O resto. Ah, é verdade. Bom, Benjamin. Então vai lá. Troca de roupa. Eu vou trocar. Tá. Vai trocar de roupa. Vou colocar primeiro o casaco, né? Porque é o mais fácil. A gente precisa trocar rápido. Agora anda, vai. Vai, vai, vai. Tá. Tchau, tchau. Tchau. Não vai usar essa aqui não? Não, né? Então eu guardo. Não, eu vou usar. Tá bom. Eu não acredito que o Benjamin está aqui agora. Já basta viver com ele lá em casa. Agora ele aproveita e pá. Viajou um tempo também. Ai, eu devia ter escondido aquela máquina. Mas como é que eu ia esconder aquela máquina, não é? Não ia dar certo. Mas eu quero saber de uma coisa que eu estou confuso. Naquele livro do meu pai, quem será que rasgou aquela página? Será que foi o Benjamin que rasgou? Ele está dizendo que não foi? Ah, também não importa. O que importa é que eu estou em... Em 19... Ah, essa é a página. Está aqui, Benjamin. Vai. Ok. Ai, eu estou em 1957. E vou poder apresentar o programa. E quando o Benjamin foi trocado de roupa em algum lugar por aí, Que tal eu dar uma olhada pela cidade? Apesar que eu já fui, né? Mas eu posso dar mais uma olhada por aqui. Apesar que é muito estranho estar aqui. Sério. É como se aqui fosse a minha casa. Deve ser em 1956. Aliás. É, a minha casa é nos anos 50. Peraí. Se aqui é os anos 50... Eu nunca pensei que em 1957 fosse ter tão porco assim. Não, mas é tudo sujo. Lixo jogado no chão. Achava que ia ser uma cidade bem bonita. Cidade bem legal. Eu sei que ia ter aqueles carros luxuosos. Apesar que eu já vi isso. Mas aqui está muito estranho. Ai, está muito, muito estranho. Eu estou... Cadê as pessoas no meu da rua que não vêm? Cadê esse Benjamin que não aparece? Ai, tudo bem. Não quero saber dele agora. Eu tenho que saber onde fica a escola. Para me apresentar o programa. Hum, claro. Até que fim. Até que fim, Benjamin. Você apareceu, não é? É. Olha, Benjamin, é o seguinte. Eu estava andando por uns cantos aqui e eu notei que essa cidade é um pouco estranha. Sabe por quê? Porque tem muito... É... Sujeira. Sujeira. Tipo, o lixo jogado no chão. Mas a nossa missão aqui dentro é procurar a escola que está no Colombo Tem Talento. Para me apresentar o programa primeiro. A gente está no Brasil, não estamos juntos? Sim, claro que estamos no Brasil. E o Brasil não é tão assim como faz o mundo. Quer saber de uma coisa, Benjamin? Olha, a gente primeiro vai ter que procurar a primeira escola para daí a gente voltar para casa. Deixa eu primeiro apresentar o meu programa, por favor. Aliás, mas se você não quisesse, eu ia apresentar o meu programa. Mas já que você disse que nós podemos ficar preso aqui, você pode muito bem querer ir embora para casa. Como que é bom e barra que a máquina não está comigo? Por isso, isso mostra que a gente deve continuar aqui em 1957 e ficar aqui para sempre. Nós vamos voltar para 2021 com o que é mamãe que nós sabemos. Mas vai custar bastante tempo ainda. Então, é isso, Benjamin. Quando a gente sumir? Não sei. Mas eu não quero voltar para casa agora. Eu prefiro continuar aqui. É. É uma perda de tempo. Você fez uma coisa, Benjamin? A gente deve procurar a escola do Cristóvão Colombo Tem Talento para aí a gente começar a voltar para casa. Ai, Benjamin, eu já falei. Eu não quero continuar aqui. Eu já disse que eu vou primeiro apresentar o Cristóvão Colombo Tem Talento. Depois de eu apresentar esse programa, aí a gente pode voltar para casa. Cara, você tinha batatinha na frita na cabeça? Não. A gente vai ficar preso? Para mim, a gente não vai continuar preso aqui. A minha vez é o seguinte, a gente vai aprender, eu vou primeiro apresentar o programa, depois apresentar o programa, a gente vai pensar em alguma coisa. Você não é cientista, você não sabe da ciência, então você vai saber alguma coisa. Mas eu não sei botar carros? Tá. Mas, cara, por que? Para que tanto dinheiro que vai? Não, é questão de dinheiro. Eu já tenho bastante, eu não quero dinheiro. A questão é que eu devo apresentar o Cristóvão Colombo Tem Talento. Porque antigamente, por um tempo de ir na escola, eu não conseguia apresentar. Ai, Benjamin, olha, quer saber uma coisa? Se a gente está em 1957, a casa dos nossos pais deve ficar por algum lugar daqui. Benjamin, bom, eu tenho que te contar uma coisa. Ok. Bom, no livro, eu acho que você não chegou a ler todo, mas os nossos pais, eles foram sequestrados. Sequestrados? Sim. Assim, Benjamin, é... A minha mãe foi sequestrada e meu pai foi tentar entrar no Máquina do Tempo para saber onde ele estava. E até agora os dois não foram encontrados até hoje. É como se eles estivessem voando pelo tempo, sabe? Bom, está difícil. Com certeza eles estão junto com os guardiões. Ai, que guardiões. Se você está guardando guardiões, não existe. Você está novos guardiões. Tá, guardiões do Tempo, era porque eu estava lendo uma coisa no meu celular. Benjamin, ó, já te contei isso. Mas agora, eu preciso procurar onde é a escola, porque eu devo apresentar o programa. Então é o seguinte, eu vou indo. Tá? Eu vou tentar ir para algum lugar. Eu vou com você, porque você pode fazer algum lugar. Tá bom. Então vamos. Vamos. Não, mas eu não me lembro da que era. Ali, ó o nome. É. É ela. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Chame. Chame. Eu estou aqui, não sai daqui. Eu estou aqui, não. Veja assim. Eu estou conseguindo. Meu pé não está preso. É apenas que eu não consigo passar para o outro lado. Aqui eu consegui passar, mas... Lá está preso. Benjamin, o que é isso? Rápido, vem. Não sei o que. Eu não consigo. Benjamin, por que nós ficou preso? A gente não consegue... Benjamin. Levanta, Benjamin. Benjamin, eu quero entender. Por que a gente não consegue ir para lá logo que a escola é lá? Por que a gente não consegue passar para lá? Podemos ir para a calçada. Benjamin, olha, está muito estranho esse lugar. A gente não consegue passar para o outro lado. Isso aqui está parecendo que é como se nós já morássemos por aqui. É como se aqui fosse nossa casa, mas no ano antigo. Não tem pessoas passando na rua. Os carros aqui são estranhos. É como se a gente estivesse em um... Sei lá. Um buraco de minhoca. Tá certo, eu não falo nada disso. Mas podemos ir para a calçada. A gente não consegue, Benjamin. É como se tivesse alguma coisa que estivesse impedindo a gente ir para lá. Vai, Benjamin. Leva a minha bolsa. Leva. Olha. Eu tenho que apresentar o meu programa. Porque se eu não apresentar... Ah, e agora? Ah, e agora? O único lugar que faz a gente ir por ali é por aqui. Não, nem a calçada funciona. Quer saber de uma coisa? Nós temos que fazer alguma coisa o mais rápido possível. Porque eu não aguento mais continuar aqui. Eu tenho que fazer logo o meu programa. Meu beijão é eu entrando no meu programa. Apresentando para todo mundo ver. E a Bel me paga. Eu vou dizer, Abel, olha quem foi que participou daquele programa que você tanto dizia que a pessoa não ia participar, não é? É, você falou que não funciona a calçada. Não funciona. É, Benjamin. Eu acho que a gente não vai conseguir. Quer saber? Então, para aí. Tudo culpa de um cenário. Então. Benjamin, eu tenho certeza que a gente vai ficar preso aqui para sempre. Como você bem diria. E agora? O que vamos fazer? O que vamos fazer? Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri